O Centro Educacional Vossa Elisa fica localizado na rua Miguel de Assis, no Jardim Maximiano. Ele já existe há pouco mais de um ano e já passa por dificuldades financeiras. O centro atende crianças carentes para que seus pais possam trabalhar. Um dos principais trabalhos nossos é levar uma educação diferenciada para essas crianças. E com isso a gente contribui para a sociedade um futuro melhor. Atualmente o Centro Educacional atende 70 crianças com idades entre 2 e 4 anos de idade. Eles ficam aqui durante todo o dia, das 7 da manhã às 17 horas. E todas essas crianças precisam da sua ajuda. Toda ajuda aqui é bem-vinda. Então a gente aceita qualquer contribuição, tanto de material quanto financeira. O objetivo dessa campanha hoje é estar pedindo recursos financeiros com a comunidade. Então qualquer valor que a comunidade for doar para a gente é bem-vindo e vai nos auxiliar e muito com o nosso trabalho. As portas aqui sempre foram abertas. A comunidade em geral pode vir visitar a instituição, conhecer o nosso trabalho e também dar ideias. A gente também está disposto a receber ideias da comunidade para a gente estar melhorando o nosso trabalho. O centro precisa também de ajuda financeira para arcar com as despesas fixas. Pois o convênio com a prefeitura não está sendo suficiente. A gente tem um convênio com a Secretaria do Esporte de Educação, com o Poder Público, com os professores, pessoal da parte educacional. E o restante disso é apoio da comunidade. A gente não consegue fazer um trabalho desse sozinho. Então a gente precisa da população em geral. Mas essa ajuda que vocês estão recebendo não está suprindo as necessidades aqui? Ou seja, é muita coisa para fazer. A gente acabou de sair de duas reformas grandes. Uma foi de toda a parte estrutural da entidade. E recentemente a gente teve que reformar a cozinha para adequar as leis do município. Então, ou seja, é muita coisinha para fazer. Acaba os nossos recursos que a gente tem no nosso dia a dia não é suficiente. Aqui a gente tem um gasto mensal alto. Aparentemente a gente não consegue suprir as nossas necessidades com o que a gente arrecada com as nossas contribuições. Então a gente precisa desse apoio para fazer um trabalho diferenciado com essas crianças. O seu Ricardo esteve conhecendo o Centro Educacional e parabeniza a instituição pelo trabalho desenvolvido com as crianças. Eu acho que é importante o trabalho que eles fazem. Muitas crianças, os pais têm que sair para trabalhar. Às vezes não tem o local para deixar. E o trabalho que as professoras, os voluntários e os funcionários que a prefeitura põe aqui é importante. Então eu achei que eu tenho que ajudar. Então eu ajudo outras instituições. Quando eu posso eu venho aqui e trago um lanche. Às vezes com valores. A gente sempre ajuda. Quanto mais pessoas estão ajudando aqui a instituição, o melhor vai estar sendo para o desenvolvimento dessas crianças, não é mesmo? Precisa. Eu acho que o povo de Jatahia é muito caridoso. Eu acho que tem que vir ajudar. Tem que vir olhar como é que funciona tudo. Como é que são bem tratadas essas crianças para ajudar. Nós precisamos ajudar. Aqui é uma instituição séria, pelo que você já conhece. Série, muito séria. Os valores aqui são muito bem determinados. As crianças são muito bem cuidadas. Quem quiser participa, vem olhar, vem assistir como é que essas crianças são tratadas no dia a dia. E como eles cuidam como se fossem filhos deles. Eu acho que é importante. Tem que vir ajudar. E para quem quer conhecer um pouco mais do Centro Educacional Vossa Elisa, preste atenção nesse recadinho. Isso gente, a gente está precisando muito de vocês. O Centro Educacional Infantil Vossa Elisa, essas crianças todas que estão aqui no fundo, precisa muito da sua contribuição. Ou seja, vem ser, junto com a gente, um amigo do Cê e Vossa Elisa e participar dessa linda campanha. Venha trabalhar com a gente, venha contribuir com a gente. As portas estão abertas e a gente conta com vocês.